São dois, são oito, ok? Tá aqui? Mais uma reinauguração da reforma do Conselho Governar Estado de Alagoas, Prefeitura Municipal de Joaquim Homens Secretaria Municipal de Ades... Vice-prefeita, Ana Zeril da Costa Couto Lácio, nesse exato momento, cadê? Todo mundo nesse momento participando Nesse momento importante na vida das crianças Secretário Marcos, vereador Adrião, vereadora Cristina Almeida Várias personalidades, nesse exato momento Bem, primeiro, parabenizar Joaquim Homens pelos 51 anos De emancipação política É uma grande satisfação estar presente aqui na minha terra E felicidade para todos Joaquim Homens Como secretário de infraestrutura, é assim nomeado É uma secretaria que vai se articular com todas as outras secretarias Para começarmos a trabalhar os projetos Que Joaquim Homens precisa A nível de governo do Estado A nível de Brasília, junto aos ministérios Para que a gente possa trazer recursos Para fazer benefício para a nossa população Então, Secretaria de Infraestrutura Se integra com todas as outras Se integra com todas as outras Então, Secretaria de Infraestrutura Para que a gente possa trazer recursos para a nossa população